Aí galera, vamos agora para o segundo tempo Entre TMA e Guarani Tá 1x0 aí para a equipe do TMA De quem foi o gol do TMA? Foi do Manelis, número 7 Manelis? Manelis, número 7 O gol do time do TMA foi do Manelis, número 7, meio de campo, 1x0 Já está no segundo tempo Arbitragem também, o Carlos Alberto Vamos lá galera, todos vocês aí, um grande abraço Começou já aqui o segundo tempo Muito bem Mais um caído ali Mais um caído Vai Um paraquipe do TMA pelo tempo Lembrando aí que a equipe do Guarani Lidera aí a chave A com 6 pontos São 19 horas e 55 minutos na capital maranhense Estamos agora aqui no segundo tempo Segundo tempo TMA em Guarani Aqui no estádio Rosina Sanei Segundo jogo desta noite Do dia 25 de setembro Do ano de 2021 Um paraquipe do TMA em Guarani E aí Guarani, segundo tempo Segundo tempo A CMA A B Guarani aí que aposta a bola Olha que pariu Esquerda 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 Tá bom, tá bom Água, água Tá bom Tá bom, tá bom Ei, ei, ei Ei, ei Cada um pega o céu Adianta O céu grande cabreio Acerta essa linha aí Tá lá Deixa ele embora Deixa ele embora Deixa ele embora Deixa ele embora Adianta, Esquerda Adianta, adianta Aqui atrás A Bicinil Carlos Alberto Vamos lá Ah, vai aqui dentro do APR De tranquilidade Que goleiro daqui Do TMA Que vai vencendo Um prazer de um tempo a zero Aqui no estádio Rosina Sanei Primeiro campeonato Principal aqui Da cidade operária Sobe a linha Sobe a linha Departamento Vai passar a bola Vai passar a bola Vai passar a bola Vai passar a bola Olha o time aí Do Guarani aí Lateral Boa noite meu nobre José Azevedo Estamos aqui no estádio Rosina Sanei Esta noite Tentava aí o gol A equipe do TMA Zero a zero É o placar De trás do Saneio Carlos Alberto O assistente é Guiá Aí também Lateral aí Para a equipe do TMA Muito bom Sai, sai, sai Sai, sai Outra Sai, sai 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 1 a 0 1 a 0 1 a 0 para a equipe PML vai vencendo, esse aqui é o segundo tempo, primeiro jogo 0 a 0 entre Caveira e Barcelona. Primeiro, dois, 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 . 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 que é o segundo tempo do jogo entre TMA e Guarani segundo jogo aqui do primeiro campeonato de futebol, foi com categoria principal aqui do departamento de esporte Amador, departamento autônomo de esporte aqui da cidade operária bem galera, a todos vocês aí um grande abraço, muito obrigado pela audiência do lado, do lado 0x0, aliás, 1x0 lá pra cá o time do TMA vai vencendo o Manelis foi o autor do gol foi o camisa número 7 depois o gol da equipe do time do TMA palco com a bola da equipe do time do Guarani abro os caras abro aqui abro aqui abro aqui abro aqui abro os caras abro todos em cima de ti abro aqui Pega a saída, o senhor vem para trás, pega a saída Aqui o cara, aqui adianta o volante Só a direita dele, só a direita, só a direita Toca, Caio, toca, toca Muito bem, a finalidade é para o goleiro da equipe de EMA Adianta, 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 adianta Adianta, adianta, adianta Adianta, adianta Valeu, valeu, moleque Ei, caralho, cobre a porra da linha, caralho Pega aí, adianta aí Ele tem que subir ali, é lado, porra Para frente, Baca, para frente, Baca Para frente, caralho Porra Calma, 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 tá de porra Eu não sei virar, não Eu não sei virar Não desce, hein Ok Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma муж garcebo do TMA 2 a 0 para a equipe do TMA 2 a 0 para o TMA 2 a 0 para a equipe do 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 TMA 1 a 0 para a equipe do TMA 2 a 0 para a equipe do TMA A CIDADE NO BRASIL E aí Reinaldo, um grande abraço, meu querido, boa noite. Estamos aqui no estádio Roseno Assanei, nesse momento, TMA e Guarani, lá da Coab. E o Guarani vai perdendo por 2 a 0. Esse aqui é o campeonato principal da cidade operária. Boa noite, meu nobre. Muito bem, meus amigos. O TMA vai vencendo aqui no estádio Roseno Assanei pelo placar de 2 a 0, em cima da equipe do Guarani, lá da Coab. Vai notar que a equipe do time do TMA corta a defesa da equipe do Guarani, que vai perdendo de 2 a 0. Lembrando aí que a equipe do Guarani lidera esse grupo A. 6 pontos. Falha na defesa aí, um pouco. A todos vocês, galera, um grande abraço. Então, obrigado pela audiência de vocês. Valeu, meu nobre. Tamo de honra. Uma hora dessa aí, quero ver você aí de novo pelos campos, hein? Grande rimã. Eu não sei se foi hoje o jogo da Ponte Preta e Esporte, aí pela final lá do Campeonato da Vila Esperança. Ou é amanhã às 9 horas. Muito bem, corta a defesa da equipe do TMA. Aí o Guarani aí no ataque. Olha esse ataque aí da equipe do Guarani. Quantos minutos foi de jogo aí? 23 minutos. Vai, galera. 23 minutos de jogo. Vai, Jair, vai, Jair. Vai, Jair. 23 minutos de jogo. Vai, aquele pé do Guarani. Vai fazer o cruzamento. A gente acorda a defesa. Um ataque. Vai bater, tentar fazer o cruzamento. Vendo, segura pra fora. Muito bem, galera. Todos vocês aí. Um grande abraço. Boa noite. Olha, estamos juntos de segunda a sexta no programa Resenha Esportiva das 14h às 16h. Comigo mesmo, Assis Araújo. E pela manhã, olha, tem um programa lá, Flashback. O que é esse programa Flashback? É um programa que você vai ouvir as músicas de passado. E que você pode também participar através do WhatsApp 989-8228-0934. Aí você manda duas músicas, faz teu oferecimento do WhatsApp e a gente roda a música para você. Olha o time do TMA no ataque. Olha o time do TMA na cultura. Olha o time do TMA no 앞으로. Para o TMA na vida, galera. Todos vocês aí. Um grande abraço. Boa noite. Tudo que bom? lembrando que de segunda a sexta o programa resenha esportiva das 13 às 14 horas e lembrando também que eu tenho o programa às 11h30 aqui no nosso canal do Facebook, no Instagram e também lá no nosso canal do Youtube olha a nossa página do Esporte Amador aí também no blog do Aces Araújo todos os lances, comentários tá tudo lá a história desses dois jogos de hoje você vai acompanhar amanhã no no nosso blog, viu o que aconteceu, tudo o que aconteceu hoje já vai estar no blog amanhã Daniel Silva boa noite meu nobre tudo bem, de onde é que você está nos acompanhando, qual é o bairro qual é a cidade, qual é o estado ou qual é também o país onde é que você está nos acompanhando o futebol amador aqui da cidade aqui tá sendo na cidade aperalha grande abraço meu querido, boa noite tudo de bom pra você olha amanhã tem Tabajara Tabajara e cruzador da ilha pelas oitavas de final jogo de volta aí da do campeonato especial lá da Vila Sarneio quero mandar um grande abraço ao nobre companheiro olha aí o time do Temer no ataque olha o menino aí que fez o segundo gol pois é, então amanhã amanhã tem as oitavas de final aí você vai acompanhar e nós vamos estar juntos e amanhã nós estaremos amanhã no Santo Antônio grande abraço ao meu amigo Zé Grandão ali no bairro de Santo Antônio está nos acompanhando para estigirar aí pelo esporte aqui com toda essa galera aí valeu aí toma ali da Coab então amanhã estamos lá no Santo Antônio e vamos estar também lá no campeonato Parque Jair a bola está rolando lá, viu galera grande abraço a todos vocês segunda-feira também a partir da semana que vem aí olha aí pisamento lá do TMA vai ter, segurou o goleiro olha meu e nós estamos aqui levando até você as emoções do futebol mandou aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão Daniel Silva você está se comunicando de onde? meu amigo Renan você também Renan onde é que você está, hein? grande craque aí aí ó adianta isso agora adianta 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 isso agora agora meu Deus do céu e o bate e rebate aqui olha lá a tranquilidade aí tranquilidade aí para o goleiro da equipe do TMA que sai jogando com a lateral direita vou tentar fazer valeu, valeu, valeu pega aí, pega o teu daí pega o teu pega o teu pega o teu pega o teu aí menino pega aí, pega aí, pega ele aí calma, calma, calma calma, calma os torcedores daqui as incríveis aqui também qual é a falta que tem qual é a falta que tem qual é a falta que tem meu Deus do céu o cara que tem o cara que tem é calado olha o cara que tem o cara que tem olha o cara que tem o Carlos Alberto tá pitando esse jogão de bola meu amigo Saci um grande abraço boa noite tudo de bom pra você a galera toda aqui tá gritando a garganta tá boa dessas meninas aí os torcedores aí daqui do TMA olha aí com a posta da bola pela ponta esquerda vai tentar fazer o cruzamento olhou, parou de bom, passou, corta a defesa do time do Guarani que vai perdendo de 2 a 0 aí perdendo de 2 praticamente vai perdendo a sua invencibilidade aí a equipe lidera a competição do grupo na chave A com 6 pontos o TMA que não via muito bem busca essa vitória que até agora uma vitória parcial muito bem vamos lá essa é a competição aí que é organizada pelo departamento autor do desporto aqui da cidade operária a coordenação aí do presidente Diniz e na arbitragem aí essa figura aí ó grande chicão parece que ele tá dormindo aí já calma tá cedo tá cedo tá cedo lá vai olha o time vai 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 vem aqui vem aqui muito bem na defesa aí a equipe do do TMA chega no carro e vamos lá galera todos vocês um grande abraço lá vai lá vai o TMA novamente o TMA parece que domina o jogo viu é tá dominando o jogo vai tentar bater a direita dele aí ó os caras jogam bola calma 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 vocês viu aí o time do TMA tá liderando aí esse campeonato muito bem todos vocês aí um grande abraço muito obrigado pelas bênçãos de vocês que nos acompanham parece que o time do TMA tá mais vamos lá 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 vai ver o TMA para aí para 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 vai vai o TMA volta volta aí para e cartão amarelo vamos lá calma 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 se não der começa a me tocar bola não vai de vez no Ceará calma calma fica falta aí por favor da equipe do TMA que vai vencer olha para o goleiro olha para o goleiro e não abre vamos lá vamos muito bem vamos lá galera 2 a 0 para a equipe do TMA e os torcedores também já estão indo embora né muito bem 2 a 0 para a equipe do TMA TMA vai descendo bem para cá de 2 a 0 pituel manuel souza de onde é que você se comunica boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa transmissão quero mandar um grande abraço valeu muito obrigado pelo dia a gente que nos acompanha a Espaço MFM está apresentando aí o programa o programa super sábado com os grandes sucessos do Merim vocês estão acompanhando a equipe do time do Guarani que vai tentando buscar 30 minutos já 33 33 minutos aqui do segundo tempo o time do TMA vai vencendo pelo placar de 2 olha lá falta muito bem galera todos vocês aí um grande abraço 33 minutos 33 minutos 33 minutos a todos vocês aí galera um grande abraço muito obrigado por eles até lá rapaz rapaz inclusive hoje eu queria falar a respeito de uma coisa que aconteceu lá no Anil não teve problema lá no Anil hoje parece que o time do Cruzeiro do Anil saiu lá porque houve um problema de administração parece que a equipe saiu das duas categorias lá no Anil vamos confirmar essa notícia aí com o nobre companheiro o grande viu o senhor Santos o que é que ele deu no cara aí juiz o cara bateu juiz sai de trás sai de trás muito bem 34 minutos de jogo 34 minutos de jogo segundo tempo 2 a 0 para a equipe do TMA muito bem galera a todos vocês aí um grande abraço muito obrigado aí pela audiência vocês que estão nos acompanhando meu amigo Luiz Carlos na Vila Luizão um grande abraço Santana lá no Santo Antônio olha eu estou amanhã lá no estádio Moreirão campeonato especial aí que é promovido pelo departamento de esporte amador ali do bairro de Santo Antônio é e a boa minha amiga Santana um grande abraço Luiz Carlos na Vila Luizão ao grande Francisco José na Vila Sarney meu amigo Jamil Dabreu na Matinha um grande abraço todos vocês aí valeu grande Aguiar assistente aqui hoje assistente trabalhou em dois jogos 36 positivo 36 minutos falta 4 minutos fora os minutos que o árbitro ainda vai dar muito bem então se bateu meu amigo Daniel Silva um grande abraço boa noite ao grande Manuel Souza um grande abraço boa noite a todos vocês que nos acompanham a todos vocês que estiveram comigo até agora desde as 4 horas da tarde desde as 4 horas da tarde que nós estamos aqui levando a perguntar a todos vocês as emoções do esporte amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão eu sou Assis Araújo e levo até você a nossa jornada esportiva começou começou às 16 horas olha aí muito bem nossa jornada esportiva nós estamos chegando ao final 30 e 37 minutos já de jogo fora corta a defesa vai que na cabeça vai que você teve que ir no final de Barcelona lembra pois é muito bem Vale, vale, vale.